Salve, salve, amiga e amiga do Futebol Arte! Quer ver como contratar jogador caro, muito bom, quase de graça? Veja como está esse meu PSV, esse time aqui com o Thiago Alcântara, temos aqui Memphis Depay, Alex Sanches, claro, uma das formas mais eficientes de pegar jogador bom, principalmente nessa primeira versão da beta, que vê um monte de cara top sem contrato, é justamente pegando os jogadores sem contrato. Fique até o final do vídeo para ver as outras dicas para você dar show no seu Soccer Manager 2025. Deixa o like, se inscreva por aqui, claro, ativa as notificações para não perder nada. Mandar um salve para MV Paizão e Gabriel Fute! Aqui, para você achar os jogadores sem contrato, é bem fácil. Você vem aqui, ó... Pode ver se... Você vem aqui no detalhes de transferência e coloca aqui sem contrato. Jogador sem contrato, como eu já falei, acaba saindo por um valor bem baratinho. Dá para você achar muito cara bom, barato, principalmente na terceira e na quarta temporada. Não sei se nesse SM ainda está assim, provavelmente vai estar. A quarta e a terceira temporada é recheada de craques sem contrato para você aproveitar. Então, aproveite isso aí para contratar jogador muito bom e barato deixar o seu time aí muito bom, mesmo se o seu time não tiver muito dinheiro. Então, não precisa ter um time com muito dinheiro assim para conseguir ter um time muito bom. Uma outra forma aí de você achar jogador bom, é claro, e barato, é você conseguir aí, ó... Você pesquisa aqui jogadores até 20 anos, 22 anos, 9 anos, dependendo. É você contratar aqui, ó... Jogadores jovens que eles ainda têm um valor baixo, né? Por causa da idade. E também, se você estiver na Europa, se você pesquisa jogadores da América, da Argentina, do Brasil, principalmente Brasil e Argentina, né? Que tem muito jogador bom e barato. Você vai conseguir aí muito jogador bom, jovem e barato. Pesquisa aqui, ó... Por exemplo, jogador 22 anos, argentino. Vamos ver aqui, ó... Vamos ver aqui a nacionalidade. Argentino... Vamos ver aqui um jogador bom. Ó, 22 anos, argentino. Vou pesquisar. Veja aqui, ó... Nicopás. Nicopás para o Brasil é muito bom, né? 70 de overall. 70 de overall, valor de 3 milhões. Vamos ver aqui. Esse Domingues aqui, ó... Benjamin Domingues, 21 anos, 4 milhões. 72 de overall para o Brasil. É muito bom. Está até no Corinthians. Domina, 19 anos. Atacante, 71 de overall. Muito bom para o Brasil. Veja que ele vale 7 milhões. Claro, se você estiver na Europa, 7 milhões vai ser ainda mais barato para você. Então, pesquisar jogador jovem é uma forma, de achar jogador muito bom e barato. Dependendo do valor e do potencial, quase de graça. Uma outra manha, uma outra coisa que você pode fazer bem tranquila também. É vir aqui, ó... Pim de contrato. Você coloca aqui 12 meses. Você coloca aqui 12 meses. 6 meses também pode ser. Mais 12 meses. Abrange mais, né? Fica melhor para você pesquisar. Vem aqui. 12 meses. Interessado. Vem aqui, ó... E aí você vai ver um monte de jogador aí que tem um valor específico, mas cai o valor. Veja aqui, ó. Vamos ver. Ó, o Pavar vale 25 milhões. Ele está com 12 meses de contrato. Principalmente se o cara aqui está 23, mas é porque a Beta ainda está bugada. Isso aqui acontece... Vamos ver aqui se eu acho algum cara que o valor vai cair muito aqui. Na verdade, se o cara estiver em crise, também vai diminuir o valor. Se ele estiver com menos de 12 meses e em crise, aí vai reduzir mais ainda o valor dele. Aqui, na verdade, eu estou na segunda temporada. Isso aqui acontece ainda mais quando você está mais avançado aí nas temporadas. Deixa eu pesquisar aqui. O jogador argentino. Vamos pesquisar um jogador brasileiro mesmo. Vamos pesquisar um jogador brasileiro aqui. Vamos ver se tem algum brasileiro aqui. Claro, no Brasil, né? É melhor que você pesquise jogador da América e tal. Mas na Europa você não tem muito essa parada aí da nacionalidade e tal. Porque na Europa todos os jogadores vão para a Europa de boa e tal. Mas quando você está no Brasil é meio tenso, né? Trazer cara que já está lá no auge na Europa, enfim. Vamos ver. TT, 17 milhões. Esse TT, inclusive, ele fica muito sem contrato. Esses caras aí, ó. 16 milhões. Na verdade, os caras não estão caindo muito o valor aqui. Mas isso, acho que é por causa dessa Beta mesmo que está meio bugado. Isso sempre acontece com os jogadores com menos de 12 meses de contrato de ficar bem mais barato. Uma outra forma aí também de você conseguir jogador barato, né? Jogador bom e barato, é você favoritar os jogadores. Porque quando ele ficar sem contrato, claro, se acontecer, dele ficar sem contrato, você vai ser notificado rapidamente. E aí você vai poder conseguir, você vai conseguir contratar o jogador aí com bastante tranquilo. Porque às vezes se você não favorita o jogador, ele acaba, acaba que ele vai para outro time, você nem percebe e tal. Então se você favoritar o jogador com menos de 12 meses de contrato, né? Vai ser muito bom aí para você ser notificado e conseguir esse jogador aí num valor muito abaixo do normal. Jogador sem contrato, ele acaba saindo muito barato. Claro, o jogador sem contrato também mesmo, se você não for usar ele, dá para contratar e colocar para vender. Além de você pegar o jogador baratíssimo e ainda faz uma grana com ele. Então essas formas aí são formas de você conseguir jogador bem barato. Uma outra forma aí também de conseguir jogador barato, entre aspas, né? Porque usa moeda, atualmente a gente quase não tem moeda, não tem como comprar moeda, enfim. É pelas moedas, veja, Clayton numa situação normal, ele vale 245 moedas. Aqui ele está valendo 185 moedas. Claro, barra de ouro, ainda falo moeda até hoje, agora é barra de ouro, mas enfim. Veja que o Clayton está bem barato, está com desconto legal. Às vezes desconto é até maior, né? Aqui o Camavinga, por exemplo, 1.700. Camavinga por 1.700, está saindo por 1.315. Então dê sempre uma olhada, isso aqui vai renovando a cada hora, né? Vai renovando isso aqui. Uma outra forma também de você conseguir jogador barato com moeda, né? É pesquisar jogador mais velho. Jogador mais velho, quanto mais velho o cara vai ficando mais barato e vai ficando na moeda. Por exemplo, Cristiano Ronaldo, na maioria dos times, ele custa menos de 200 moedas. Para a maioria dos times. Então é um cara que vale muito a pena você contratar com moeda. Justamente para salvar o seu time, se você está lá no time muito ruim e tal, vale muito a pena. Se o SM também voltar com empréstimo, vale muito a pena também você pegar o jogador por 2 anos de empréstimo. E aí depois desses 2 anos, você tenta contratar. Ou não, né? Já jogou 2 anos praticamente de graça. Outra forma também de pegar jogador bom, bem barato, é jogador mais velho que o valor dele vai caindo, né? O Neymar, por exemplo, eu já cheguei a contratar ele por 15 milhões, mas já estava bem mais velho. Claro, tem jogador mais velho que vale muito a pena você contratar. Já outros não. Aí você tem que observar aí no seu time. E claro, você não vai encher o seu time de jogador cheio de jogador de 40 anos tipo o Fluminense, não é assim. Mas se você consegue aproveitar ali os caras mais velhos, 1 ou 2 ali para dar um upgrade aí no seu time. Olha o inglês do pai, tá maluco. No seu time vai ficar muito bom aí o seu time. Muito obrigado por ver esse vídeo até aqui. Se eu tinha esquecido de alguma coisa, eu vou fazer aí a parte 2. O Gabriel Fucho também vai fazer esse vídeo aí. Quando ele fizer, eu vou até colocar aí também no primeiro comentário fixado para complementar essas ideias aqui. Fui e até a próxima. Tamo junto. Tchau.